Olá, eu sou o jornalista Marcos Mello e trago a informação de última hora pra você. Nos próximos dias, é possível que o candidato do PL, na disputa pela Prefeitura de Teresina, o deputado federal Fábio Abreu, desista da sua campanha. A informação ainda não foi confirmada por ele, a gente tentou entrar em contato, não obtivemos resposta, mas a gente vai explicar agora o contexto dessa informação. O governador Wellington Dias colocou nesta quinta-feira em campo uma pesquisa para avaliar se eleitores e apoiadores de Fábio Abreu aceitariam que ele desistisse da campanha e apoiasse imediatamente o doutor Pessoa, do MDB, na disputa aqui na capital. O cenário de fundo dessa manobra do governador Wellington Dias está exatamente baseado na perspectiva para 2022. O Wellington Dias deve perder a disputa de forças políticas no interior em grandes cidades do Piauí. Em Parnaíba, Monsanto a lidera com folga. O PT deve perder três grandes municípios, como Campo Maior, Altos e Picos, é o que mostram todas as pesquisas eleitorais. Floriano, onde o prefeito foi eleito com a força dele de Ciro Nogueira para 2022, já sabe para qual lado vai pender, é o lado do senador progressista. E existem ainda outros municípios, como União, por exemplo, em que a oposição caminha para uma eleição de lavada. A história que o governador Wellington Dias ainda pode contar de vitória, nos cálculos do petista, é a da capital. Se pegar todos aqueles candidatos ligados ao Palácio de Karnak e mudar a estratégia. O Wellington Dias teria mandado hoje conversar com o Fábio Abreu, um emissário da seguinte mensagem. A campanha do PL já era. Não tem mais como recuperar alguém que estava em segundo, próximo do primeiro e agora já fica em terceiro lugar, numa tendência de queda. A ideia do governador Wellington Dias, então, é que Fábio Abreu consiga liderar parte ou maior parte dessa porcentagem que ele ainda tem das intenções de voto, ainda antes do primeiro turno, para que não seja essa liderança desmotivada pela derrota do dia 15. O Wellington Dias avalia que, se isso for construído com o cenário certo, a desculpa certa, um contexto adequado, esse grupo pode se reunir e fazer frente ao candidato da Prefeitura, Kleber Montezuma, que está crescendo nas pesquisas, subiu 10 pontos na média das pesquisas dos últimos 30 dias. Pois bem, 2022 está envolvido. O Wellington Dias, que já não estava, de fato, apoiando a candidatura de Fábio Abreu, e já tinha até a ideia de que a questão da violência no Piauí deveria ficar realmente associada à imagem de Fábio Abreu e não à dele próprio, o Wellington Dias, inclusive ele tinha liberado veículos de comunicação para tratar do assunto violência, como nunca se foi tratado nos últimos seis anos, exatamente para que essa experiência ficasse colada na imagem de Fábio Abreu, já, inclusive, reconsidera que ele possa retornar à Secretaria de Estado da Segurança Pública em fevereiro. A ideia original, com a eleição, do jeito que estava planejada, com três candidatos, Fábio Novo, Fábio Abreu e Doutor Pessoa, seria de que, em fevereiro, Fábio Abreu perderia a indicação da Secretaria de Segurança. Seria um governo dali para frente, com renovação de rostos e desgastes ao lado. Pois bem, também está na mesa a possibilidade de que o Wellington Dias escolha Marcelo Castro e não Rafael Fonteles como candidato ao governo do Estado de 2022. Isso amarraria o presidente Temístocles Filho, da Assembleia, que é a cabeça pensante por trás da campanha do agora MDBista Doutor Pessoa. Ou seja, esse partido, que já tinha, inclusive, conversas em bastidores com os progressistas, para 2022, ficaria unido, ligado, ao governo de Wellington Dias de uma vez por todas e já à associação de 2022. Estaria na mesa ainda, para que fosse mais fácil de Fábio Abreu aceitar, que ele indicasse, numa virtual gestão de Doutor Pessoa, a pessoa que iria comandar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Assim, Fábio Abreu mandaria em Segurança Pública, de cabo a rabo, no Estado do Piauí, transformando a Guarda Municipal numa espécie de puxadinho da Polícia Militar e da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Pois bem, a gente tentou entrar em contato, já enviamos mensagens para todos os envolvidos e citados aqui, nesse contexto, eles não retornaram, mas há informação que foi confirmada pelo Política Dinâmica de que a pesquisa está em curso, é ainda de que o resultado da pesquisa sai no próximo sábado. E a ideia do governador Wellington Dias é de que, se aceitar, Fábio Abreu anuncie essa desistência ainda na segunda ou na terça-feira, para que haja, pelo menos, algo em torno de 20 dias para frente para trabalhar a imagem dos dois juntos, Pessoa e Fábio Abreu, até o final do primeiro turno, dia 15 de novembro. Mais informações você acompanha no politicadinâmica.com, a gente vai continuar tratando desse assunto. Até mais!